A academia era ali no Gilo, com o professor Geni, aí eu fui lá conhecer, saber as condições, aí eu perguntei sobre mensalidade, qual o preço, na época eu não me lembro direito, mas era negócio de seis, seis cruzeiros, uma coisa mais ou menos assim, aí, por enquanto não dá pra mim não, não tenho condição de pagar, fui embora. Passado algum tempo, meses, eu voltei novamente, procurei o professor Geni, ele falou, agora dá pra mim começar, eu já tenho condições de pagar os seis reais, ele virou pra mim e disse, olha filho, infelizmente aumentou um pouco a mensalidade, agora são oito cruzeiros. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma